Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Sarava Seu Zé Pilintra, salve a força do Seu Zé, que Seu Zé possa caminhar com você, que Seu Zé possa abrir seus caminhos, trazendo proteção, caminhos abertos e prosperidade, que Seu Zé Pilintra possa abençoar o caminho de todos vocês. Sarava Seu Zé Pilintra, que Seu Zé Pilintra possa trazer uma mensagem especial nessa mesa para vocês. Vamos ver três revelações de Seu Zé para a sua vida, para esse mês que está começando, o que Seu Zé tem para te revelar. Seu Zé revela em três cartas a sua vida para esse mês de setembro. Eu quero que você se concentre e escolha um cristal para receber a sua mensagem. Cristal número 1 e cristal de número 2. Se concentre e escolha um cristal. Vamos ver o que Seu Zé revela nessa mesa em três cartas. Quais as três revelações Seu Zé Pilintra traz para você, para os seus caminhos, para esse mês de setembro. E para você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Deixe o like no vídeo e assinale em todas o sininho. Assinala em todas esse sininho para que você não venha perder nenhuma notificação do nosso canal. Vamos começar trazendo uma revelação do Seu Zé Pilintra em três cartas para o mês de setembro, para a sua vida. Vamos ver o que Seu Zé revela para os seus caminhos, para esse mês de setembro. Quais as três revelações Seu Zé Pilintra ele traz nessa mesa para você. Vamos lá. Saravá Seu Zé Pilintra, salve a força do Seu Zé. Traz três revelações Seu Zé, eu vou cortar, estou dividindo aqui o baralho, número um e número dois. Vamos tirar três revelações para você que se conectou ao cristal número um. Para você que escolheu esse cristal, vamos ver o que Seu Zé tem para te dizer. Qual a revelação ele quer te contar. Quais as três revelações vão sair para o mês de setembro, para a sua vida. Vamos tirar aqui três cartas. Vamos ver o que Seu Zé revela para vocês para o mês de setembro. As cartas foram especiais. Seu Zé fala que esse mês, alguns de vocês vão enfrentar muitos desafios pela frente. Terão revelações positivas, representando que vai dar tudo certo para o mês de setembro. Vai ser um mês que para algumas pessoas vão ter que batalhar, vão ter que correr atrás, vão ter que se dedicar para conseguir o que se quer. Vão enfrentar desafios, vai ser um mês de luta. Mas vai valer a pena toda a luta, todo o sacrifício. Porque o Seu Zé, ele traz uma grande mensagem, sete de espadas, representando revelações, surgirão no caminho de vocês, revelações positivas. É algo que você está aguardando, é uma comunicação, é um contato de uma empresa, te chamando para aquela oportunidade. É a revelação, é a comunicação de alguém que está distante do ser amado. Aquela pessoa que você está esperando, essa pessoa te ligar, te procurar. Então eu vejo algo de muito especial. É aquele exame chegando para você com resultado positivo. É algo muito especial no caminho de vocês para o mês de setembro. Então o Seu Zé Pilintra, ele diz, para algumas pessoas vão enfrentar luta, vão enfrentar grandes desafios. Mas tudo isso vai valer a pena. Vai valer a pena todo o sacrifício, porque vocês terão vitória. Vocês vão alcançar os objetivos, porque eu vejo algo chegando no caminho de vocês. É uma comunicação chegando, é uma novidade, é um inesperado. São as surpresas batendo aí na sua porta no mês de setembro. São surpresas especiais. Algo de muito positivo vai surgir no caminho de vocês para esse mês de setembro. Pode ser o início de um projeto, o início de um emprego, a comunicação daquela empresa que você colocou currículo e a empresa te ligando, te chamando para aquela vaga de emprego. A notícia daquele processo que você está aguardando há anos na justiça e chegando aqui a sentença do juiz, te dando vitória para essa causa na justiça, é algo de muito especial que vai surgir no caminho de vocês. Então, seu Zé Pelintra do Catimbó, ele revela que para o mês de setembro vocês terão vitória. Essas três revelações, nessas três cartas, a primeira, vocês vão enfrentar desafios, a segunda, vocês vão receber uma mensagem, uma comunicação, algo que vocês estão esperando, e a resposta será positiva, a resposta será uma resposta de sucesso, de vitória no caminho de vocês para o mês de setembro. Então, essas foram as três revelações que seu Zé Pelintra trouxe nessa mesa para vocês, para vocês que se conectaram ao primeiro cristal, vou deixar aqui, três revelações especiais para o caminho de vocês. Gratidão, seu Zé, Saravá, seu Zé Pelintra, vamos trazer agora três revelações no segundo cristal. Como será o mês de setembro? Vamos ver o que seu Zé revela para vocês. Qual a mensagem que ele tem para te dizer neste mês de setembro? A primeira carta, a primeira revelação, a segunda e a terceira. Seu Zé traz algo de muito especial para o segundo monte, a primeira revelação vai ser um mês de luta, vai ser um mês que você vai ter que batalhar, vai ter que lutar bastante para alcançar o que você deseja. Um sonho, um projeto, algo que você está desejando muito. Seu Zé diz que essa luta faz parte da sua caminhada nesse mês de setembro, mas vai valer a pena, porque você vai ter sucesso, essa luta, luta seguida de vitória. Olha, você vai lutar e você vai vencer. Olha que revelação maravilhosa. A primeira revelação, luta, lute, não desanime, seja forte, siga adiante. É o que seu Zé traz nessa mesa para vocês. Siga adiante com coragem, com disciplina, não desanime, não desanime, siga em frente. Tenha coragem, tenha força, tenha determinação, porque você vai vencer. O sucesso vai chegar para você. Você vai conseguir alcançar esse sonho, esse projeto? Você vai conseguir, vai valer a pena você estar batalhando, porque no fim do túnel vem uma grande luz. E essa luz dourada é a luz do sucesso, é a luz da sua vitória. Então, essa estrada está longa, mas vai valer a pena toda essa caminhada, todos esses passos que você está dando em direção a esse sucesso, vai valer a pena. E ele fala, haja sempre com sabedoria, busque sempre pelo conhecimento, procure nesse mês de setembro, sempre aprender, sempre inovar, sempre renovar o seu caminho, principalmente se seu caminho, ele está parado profissionalmente, está faltando, de repente você se voltar para o conhecimento, aos estudos, você fazendo um curso para melhorar, dando um upgrade aí na sua vida, no seu trabalho, procurando conhecer melhor esse caminho, estudando os concorrentes, para que você tenha a vitória que tanto você deseja. De repente, seu trabalho, ele já caiu na rotina, e os concorrentes estão brilhando e você está ficando para trás. Então, está na hora de você se perguntar, o que eu estou errando na minha vida? O que eu preciso fazer para melhorar o meu caminho profissional? O que eu preciso fazer para a minha empresa ser um sucesso? Então, se o Zé fala, para algumas pessoas que estão trabalhando, tem aquela empresa, tem a micro empresa, e está percebendo que está tendo prejuízo, está perdendo os clientes para os concorrentes, está na hora de você acender essa luz e tentar melhorar o seu caminho profissional. Ele diz que vai valer a pena toda a luta, você vai ter vitória, você vai ter sucesso. E nunca é demais ter conhecimento. O conhecimento é algo que você vai levar contigo, é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. É o aprendizado, é a sua sabedoria, é o seu conhecimento. Então, se o Zé fala, para esse mês de setembro, procura aprender, procura fazer um curso, procura melhorar, procura estudar melhor a sua vida, procura preencher o seu tempo vazio com algo novo, algo criativo, algo que possa fazer da sua vida uma vida tranquila, uma vida feliz. Então, ele traz esse conselho para você. Então, seu Zé, ele está trazendo três revelações especiais para o mês de setembro. A primeira revelação é para você continuar lutando, para você continuar seguindo o seu caminho, porque vai dar tudo certo. E a segunda revelação, você vai ter vitória. O sucesso, ele vai bater na sua porta. Procura ouvir a voz da sua intuição para que você possa aprender, para que você possa melhorar o seu caminho, seu caminho de vida, seu caminho profissional, seu caminho pessoal. Procura fazer um curso para melhorar o seu caminho, para preencher esse tempo que está vazio. Procura, principalmente na pandemia, o momento é de aprender. Aprender para quando essa pandemia acabar, você chegar com tudo. Chegar arrasando, chegar brilhando. Arrasando aí com seus concorrentes e tendo sucesso, tendo vitória, uma grande melhora financeira, você crescendo, você melhorando de vida, dando tudo certo na sua vida. Você só precisa se voltar para o conhecimento. Então, essa foi a mensagem de seu Zé Pilintra para o Monte de Número 2. Hoje, as revelações foram especiais no Monte de Número 1 e no Monte de Número 2. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o like no vídeo e compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada, meus queridos. Saravá seu Zé Pilintra. Que seu Zé Pilintra possa abençoar e iluminar o caminho de todos vocês, trazendo luz, proteção, prosperidade, caminhos abertos e vitória, principalmente para esse mês que vai começar. Gratidão a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus